Convido todos para prestigiar as maravilhas da nossa terceira viagem à Bolívia. Bom, aproveitando esse lugar chique e maravilhoso para fazer o menos um pequeno vídeo para mostrar. Nós estamos quase na divisa de Minas com Goiás, estamos indo para Corumbá. Já andamos quase mil quilômetros e trombeca com essas bachadas cultivadas aqui. Achei bonito demais. Olha que lindo. É um lugar sem fim. É um lugar que, todo lugar que você olha, só tem bachada. Irmãos, graças a Deus. Só passando para agradecer a Deus. Nós fechamos mil quilômetros, desde três da manhã estamos andando até agora. Graças a Deus, se for preciso voltar para trás agora, eu volto. Graças a Deus por ter me dado uma saúde muito perfeita. Tá bom? Glorificar a Deus pela oração de cada um dos irmãos. Mas assim que eu encontrar uma cidadezinha, para cá é reto, né? Assim que eu encontrar uma cidadezinha para frente aqui, Tá bom? Quando eu topar o céu lá, eu vou, possivelmente eu vou dormir. Tá bom? Mas Deus abençoe a todos. Bom dia família, bom dia povo de Deus. Parando aqui para mostrar essa imensidão, né? Aqui a BR desaparece. Olha que bênção. É, que é forte demais. Tá passando 147 por aqui. Rasgando. Olha lá, ó. 147. Dá para você? Você é bênção de Deus demais. Passou a mais de 100, né? Amém, Jesus? Vou mostrar mais depois. Parando aqui para mostrar a região aqui, né? Olha que região bacana. Aqui já é Mato Grosso. Aqui é tudo reto. Tudo reto. O céu topa com a terra aqui. Né? Muito forte. Para trás aqui. Falar de lá, não vê uma casa nesse negócio. Fico pensando como é que as pessoas fazem aqui para comprar alguma coisa, gente. Tem que sair, tem que ir longe. Olha só. A BR aqui, ela some lá na frente. Ô bênção de Deus, né? Amém, Jesus? É, infelizmente, nessa região aqui, né? Os animais, coitadinhos, sofrem, né? Olha o tamanho do animal atropelado. Possivelmente foi atropelado hoje. Né? Dá dó, coitadinho. Quebrou, machucou todinho. Né? Nessas retas aqui do Mato Grosso, aqui, que está antes do campo grande. Né? Realmente, dá dó a gente ver os animais morrer, que vai atravessar a estrada, né? Olha que coisa engraçada. Em olhos de frente aqui, que dá até dó, né? Mas, infelizmente, o tamanho da coxa desse animal, bênção de mãe, né? Ai, gente, no meio da estrada, olha que bênção. Olha lá. Lindo demais, né? A gente vai atravessando, olha o tamanho da capadinha, olha. Que lindo. Amém, Jesus? Olha, gente, é nerd, né? Vai aqui o tanto de... Muito chique, olha. Olha aí, meu Deus. Gente, olha, estou bem de perto, hein? Olha aqui, olha. Manado de jacaré, olha. Prova que você está vivo aí, vai. Hein? Prova? É só ir lá perto que as provas que estão vivas. Olha que bênção. Muito lindo. Mas é um monte aqui, tem muito, né? Olha. Esse está doente, meu amigo? Mas esse não ataca, não? Esse aqui ataca? Diz o rapaz que costuma sair do meio do mato aqui. Que isso, rapaz? Você está pegando o trem? O que foi, camarada? Balança a cabeça para nós ver aí, ué. Hein, neguinho? Criado, não sei, zé. Criado, não sei, zé. Gente, o negócio está em cima aqui, ué. Está dando para ver o camarada ali. Olha lá. Está vindo mais um apareado. É muito jacaré no... Esse pântano que todo tem jacaré, ué. Do outro lado lá tem, ué. Olha lá. Do outro lado. É muita quantidade de jacaré. E tem... Exagero. Bom, aqui nós estamos na fronteira, né? Da Bolívia com o Brasil. Daqui para lá eu vou atravessar, já é Bolívia. Eu vou poder ir lá na rodoviária buscar os meninos, ok? Bom, aqui é o terminal rodoviário de Porto Quijaro, aqui na Bolívia. Estamos aqui aguardando a chegada da Assembleia do Emanuel. Amém? Deus abençoe a todos. Bom dia, povo de Deus, irmãos. Estamos aqui em Porto... Quijaro. Quijaro. Quijaro, Quijaro. Isso. Encontrei aqui um grande amigo, nos ajudou, tá bom? E é bom a gente... Falei para ele, porque é bom a gente falar de gente boa. Senhor Arthur. Ficamos conhecendo. E é um prazer muito grande de estar aqui na Bolívia, com certeza, na fronteira. E quero deixar registrado aqui, tá bom? Para todos os irmãos. Abraço a todos. Amém. 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 Vamos lá, gente. Andando aqui na Bolívia, novamente. Muita chuva. Lógico, né? Estou na fronteira, estou na entrada. Tá bom, mas... Estamos aí. Abraço forte. Muito bom, irmãos. Vamos lá. Dando uma volta aqui na fronteira, aqui em Porto, Quijaro. Muita chuva. Trânsito meio lento, mas está tudo sob controle. Amém, Jesus. Bom, lógico, para completar a nossa viagem, estamos aqui em Porto, Quijaro. A próxima, a primeira cidade, depois que passa a fronteira do Brasil com a Bolívia, né? Então, estamos aqui muito felizes, muito alegres. Eu amo esse país, com certeza. Tá bom? É o primeiro país que eu conheço depois do nosso Brasil. Grande abraço a todos nossos irmãos, amigos, que têm sempre nos acompanhado e têm torcido por nossas vidas. Onde a gente vai, a gente procura fazer boas amizades, procura deixar a porta sempre aberta. Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Pessoal, ok? Estamos aqui entre Curumbá e Campo Grande. E o mais triste da viagem que a gente faz é ver o tamanho desse animal atropelado. Olha, uma cobra, nem sei o nome. Descejo boia. Sucuri. Sucuri, né? Não, Sucuri é comprida. Olha aqui o tamanho dessa cobra, ó. Vou dar aqui os passos. Um, dois, três. Aproximadamente uns três metros, né? É tristeza, né? Porque te ver com o animal, vai atravessar a pista, vai atropelado e já aconteceu isso em vários lugares, né? Mas que Deus abençoe a todos aí. Obrigado. Bom, Amato, como já mostramos aqui a divisa de Mato Grosso com Minas, né? Vamos passar daqui a pouco lá na ponte que divide Minas com Mato Grosso, o Rio Paranaíba, ok? Vamos lá. A ponte está lá embaixo, ok? Bom, gente, estamos próximos com uma ponte muito bonita, né? Isso aqui é uma oportunidade não para todos. Muitos nunca passaram nessa ponte. Eu já passei por umas duas vezes já, né? Passaram pela segunda vez nessa estrada. Muito bonito. Vamos mostrar o Rio. O Rio Paranaíba. Bom, realmente é algo maravilhoso, lindo, né? Essa ponte, o estilo dessa ponte construída, ok? Muito bonita. Bom, gente, a curiosidade é demais. A gente passa sempre nessas estradas, né? Estou aqui no Rio Paranaíba. Olha que rio maravilhoso. Olha que natureza maravilhosa. Estamos aqui na ponte da divisa, Mato Grosso com Minas. É uma coisa fenomenal, tá bom? É inexplicável. Só passando aqui para ver que coisa fantástica. O formato da ponte é uma engenharia, uma estrutura fortíssima, muito bem elaborada, né? Parabéns aos profissionais que fizeram, né? E parabéns ao pessoal da região aqui que tem um rio maravilhoso desse. Dá vontade de passar o dia aqui. A água cristalina, dá para ver o fundo da água, ok? Olha, não tem valor, né? É invaliável uma natureza dessa. Olha que lindo. Isso é lindo demais. Bom, gente, viagem maravilhosa, viu? Segunda vez que eu vou a Corumbá, né? É de carro. Maravilha. Estou aqui na divisa. Já mostrei a ponte. A ponte parece mais bonita do mundo. Está aqui, viu? Olha lá. A ponte que atravessa para Minas. E no mais, agradeço a Deus. Um abraço a todos, o pessoal do Mato Grosso, Campo Grande, toda a região. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mário da ponte Alencássio. Estou aqui com o senhor Mário. Mora nessa casa aqui, na divisa de Mato Grosso. É, é. Como é que é o nome dessa ponte aqui, senhor Mário? Aqui é a ponte Alencássio. Rio Paranaíba. Rio Paranaíba. Isso. O senhor vai mostrar a nós lá direitinho? Vamos descer lá embaixo. Vamos lá, senhor Mário. Vamos lá conhecer o rio lá. Ok. Bom, gente. Chegando aqui, o senhor Mário, né? Meu amigo. Já somos amigos, o senhor Mário. Amém, Jesus. O senhor é mineiro ou... Eu sou baiano. 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 Baiano e mineiro combinam bem. Tudo combinam bem. Beleza. Qual que é o sotaque da Bahia? Oxente, menino. Nós somos o ai. Vamos lá, vai. Eu sou mineiro o ai e ele é oxente. Oxente, vai. Gosta de pimenta? Nossa, senhora. Farinha. Muito bem. Essa figura que vai mostrar pra nós. Olha aqui a beirada do rio, que coisa fantástica. É. Como é que chama o rio? Rio Paranaíba. Rio Paranaíba. Ponte Alencaça. Ponte Alencaça. Olha pro baixo, irmãos. Olha que coisa fantástica. Show, hein? Não, tem que filmar de perto. Aqui embaixo, aqui, ele fez um espaço aqui pra diversão, uma mesa de sinuca. O quê? Tem até churrasqueira. É. Que isso? Então, se a gente quiser parar da viagem fazer um churrasco, aí já tem a churrasca. Aqui eu vendo cerveja, eu vendo sargadinha. Meu Deus do céu. Aqui o sinal, o sinal tá aqui. Tá cheio de garrafa. Olha aí, ó. Isso é forte demais, dá conta, viu? A gente passa um dia aqui numa facilidade tremenda, né, Somário? O que a senhora acha? Com certeza, né? Olha lá. A máquina de som, meu Deus do céu. Maravilha, hein? Que isso? São tudo natural aqui, viu, gente? Maravilha, bênção pura. O Somário, ele é inteligente. É, aqui nós temos de tudo, só não tem dinheiro. Uma cadeira de... Não tem. É. Uma cadeira de descanso aqui, gente. Olha só. Forte demais. Ô, gente, o ser humano é fantástico, né? Olha, conversamos agora, já tá aí mostrando como é que funciona aqui, né? É muito bom o ser humano. Isso é maravilha. Ó, gente, onde a gente vai tem... Olha que lindo, olha. Olha, gente, isso aí que é um ser humaninho ajeitado, hein? Olha só. Oi, neguinho. Oi. É, gente, vê ao vivo assim, né? Esses animais é muito lindo, né? Estamos aqui entre Corumbá e Campo Grande e paramos aqui pra filmar, que tem vários. A gente vê muitos, ok? Tá olhando pra nós, né? Lindo demais, né? Olha que maravilha, gente. Muito lindo. Oi, seu bonitinho. Ô, Bitinho. Não foge, nós queremos te filmar, tá? Como é que chama aquele animal, Manoel? Eu não lembro, passou, mas é da família do serro. Ô, Bitinho, vem cá, Bitinho. E é fêmea. Ô, Bitinha. Hein? Deixa nós te pegar, você de perto, vem. Vão pra casa com nós, vamos. Olha lá, gente, que linda ela. Olha lá, no meio do mato, olha. Isso é capivara o tamanho dela. Oi, neguinha. Oi, vizinha. Vai pra cá, ué. Vem pastando, olha só que bonita. Daqui a pouco eu converso com vocês aí. Deus abençoe todo mundo. Pra quem não sabe, a nossa ideia era só vir aqui, nós já ultrapassamos a cerquinha ali, porque a gente queria só vir aqui pra fazer uma foto na ponte e no lago, né? Agora dou cinco segundos pra vocês acharem o pastor. Vou dar um zoom, porque ele escondeu. Vê se eu consigo. Pai! Dá um pulo aí! Ó, presta atenção. Olha onde ele tá. Vou virar um pouquinho aqui pra vocês verem, gente. Porque o papai, assim, ele desceu isso tudo aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom. Ele desceu tudo isso aqui. E eu vou dar um zoom lá no... Ó, presta atenção. Olha ali. Aqui, ó. Daqui dá pra ver, ó. Olha ali. Ó. Aquilo ali, ó. Esse pontinho branco mexendo aqui é o papai. Ele já tá lá no rio e queria que eu e a Emanuel já descessem lá pro rio com ele. Sabe-se lá o que é que tem nesse rio. Ô, pai! Balanga a mão, sim! Isso, pastor Eduardo. Aí, tipo assim, a gente tem que fazer oração dobrada. Principalmente o pastor Eduardo. Aí a gente morre de orar e o cara tá lá, ó. Lá, ó. Aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Olha lá. Entendeu? Tão caçando o quê, pai? Olha lá, pastor Eduardo. Eu tô gravando porque o pastor Eduardo pergunta como é que tá a viagem. Tá aí, ô, meliante, pastor Eduardo. Aí, pastor Eduardo. Quer dar uma notícia pro pastor Eduardo? Pastor Eduardo, não. Não, eu lembro de cá. Ele tá no tanto rio. Não, presta atenção, pastor Eduardo. Pastor Eduardo, o negócio é doido demais. Aqui, ó. A minha vontade, pastor Eduardo, é chegada ali pro lado daquele lugar. Vamos lá. Bom, concluímos mais um desafio. Talvez ficou meio fora de ordem a nossa organização aí no vídeo, mas eu agradeço a todos que têm nos abençoado aí, compartilhado conosco, tá bom? Foi uma experiência tremenda, muitas coisas que aconteceram nessa viagem que servem de exemplo e ensinamento pras nossas vidas. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.